Em meio a todos os problemas causados na geopolítica da América do Sul entre Maduro e o governo brasileiro, caça F-39 Gripen mostra grande poder de combate e também grande capacidade. Frente a aeronave, muito conhecida no cenário de caças internacional, ao caso é o caça F-15 dos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil um exercício militar entre forças aéreas de vários países, chamado de Cruzex. Lá está presente o F-39 Gripen do Brasil, F-15 americano, F-16 chileno, entre outras aeronaves do setor. Muitos ficaram curiosos em saber por que o F-15 venceu com facilidade o caça F-15 americano. E o F-15 é uma aeronave que é conhecida mundialmente e também é conhecida como um dos caças que mais realizaram abates de outras aeronaves, então é uma aeronave muito boa em dogfights ou mesmo em combates a longa distância, conhecido como BVR. O Gripen hoje é uma aeronave nova, superior ao F-15, ao F-16, ao SU-30, que no caso é presente também na Venezuela, e o fato que leva o Gripen a obter vantagem sobre essas aeronaves é que o Gripen é uma aeronave nova, moderna, de quarta geração mais mais, com radares e também facilidades no uso de mísseis de última geração, como o MBDA Mitter, de longo alcance, e também o míssel Irish-T. Mísseis esses que têm grande capacidade de abate a curta ou longa distância, com o caça F-39 Gripen, podendo identificar alvos e atingi-los a mais de 200 quilômetros. Já os outros caças não possuem essa capacidade, Por isso, o Gripen leva vantagens nesse tipo de combate, principalmente com o avião que não é novo, como o F-15, que os Estados Unidos trouxe para o Brasil. Essa aeronave, ela é antiga e esteve presente até mesmo na tempestade do deserto, em 1991, na guerra entre Estados Unidos e Iraque, mostra as capacidades muito elevadas de aeronaves novas, com eletrônicos muito mais modernos e, principalmente, mísseis que podem atingir a distância superior e também o enganjamento, além da localização de alvos com antecipação. Então, o F-39 Gripen, como já referido aqui no canal por várias vezes, não tem, repito, não tem nenhum avião dentro da América Latina que possa fazer frente a esse tipo de vetor. Nada contra os outros modelos, mas a tecnologia aliado a avião mais novo, moderno e com mísseis de maiores qualidades faz, sim, a aeronave ter grandes vantagens em caso de conflito real. Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou da informação, deixe seu like também, se inscreva e, claro, dê sua opinião, que é muito importante para nós. Até a próxima e valeu!